Olá, na aula passada já vimos integrais trigonométricas, as técnicas para calcular as integrais que envolvem as funções trigonométricas, tais como as potências das funções cosseno ou como as integrais das funções como produtos das funções de tangente e secante, as técnicas foram diferentes, depende de potências que sejam par ou impar, temos técnicas diferentes. Mas nessa aula eu queria falar sobre a substituição trigonométrica. Então a razão é isso. Se tiver uma integral dessa forma, por exemplo, uma integral de forma de x, o radical de a elevado 2 menos de x e elevado a 2d de x. Já aprendemos como podemos resolver esses tipos das integrais envolvendo as radicais, mas também de uma maneira, se usamos a regra de substituição, a forma diferencial da substituição de nova variável existe sob o sinal da integral. Ou seja, se vocês considerem u como a expressão de a elevado a 2 menos x elevado a 2, a expressão sob o sinal do radical, então a diferencial de u vai ser menos 2 vezes 2x de dx. Ou seja, eu posso dizer que menos 1 sobre 2d de u fica igual a 2x de dx. Então vou fazer essa substituição dentro desse radical. Usando essa regra vou calcular esses tipos de integral. Mas às vezes temos um tipo de integral de radicais que realmente são gráficos, nesse caso gráfico de um círculo. Então como podemos calcular as integrais nesse tipo envolvendo as radicais que nós não podemos usar a regra de substituição normal procurando a forma diferencial sob o sinal da integral. Então não é tanto fácil. Realmente essa integral está mostrando o gráfico de um círculo. Ou seja, se vocês considerem isso como y, então y igual igual ao radical de a elevado a 2 menos x elevado a 2 é um semicírculo a de círculo y igual a 2 mais x elevado a 2 fica igual a a elevado a 2. Então um semicírculo superior de um círculo de um círculo com raio igual a com centro na origem. Então nesse caso para resolver esses tipos de integrais usamos as substituições trigonométricas. Mas tem algumas diferenças. Então vamos começar. Os tipos de integrais que envolvem radicais. Por exemplo nesse tipo. O radical de a elevado a 2 menos x elevado a 2 d de x. Radical de um do gráfico de um semicírculo. Ou seja, esse tipo de integral a elevado a 2 menos b elevado a 2 x elevado a 2 d de x. Esse é o gráfico de um de uma elipse. Ou seja, o gráfico dessa função, por exemplo, de x elevado a 2 menos a elevado a 2 d de x. Isso vai dar o gráfico de uma hipérbole. Então para resolver esses tipos de integrais os métodos que nós queremos usar é um pouco diferente. Queremos usar a regra de substituição, mas essa vez nossa substituição vai ser uma substituição trigonométrica. Ou seja, por exemplo, nesse caso se considerarmos x fica igual a igual a igual x igual a vezes do seno de θ e substituímos em lugar de x upward de x. Nesta expressão de a seno de θ, procurando a diferencial de dt de x, podemos ver que a diferencial vai ser a o quo seno de θ. dt de θ eu vou fazer esse tipo de específico de substituição. Por que eu estou dizendo que é específico? Porque quando usamos a regra de substituição em geral, por exemplo, neste caso dx e o radical a elevado a 2 menos x elevado a 2 dx, escolhemos uma variável nova em termos de uma função de variável antiga. Ou seja, denotamos este como g dx. Mas esta vez, eu estou considerando a variável antiga com uma função em termos de uma variável nova. Então, essa é a primeira diferença. Outra diferença é que eu vou tentar escrever essa integral com essa substituição. Então, eu vou substituir em lugar do x, eu vou substituir a seno de teta elevado a 2. Em lugar de d de x, eu vou substituir a coseno de teta, d de teta. Mas, a expressão do radical aqui pode ser escrita como o radical de a elevado a 2 menos a elevado a 2 seno elevado a 2 de teta. Fica igual ao radical de a elevado a 2 menos seno elevado a 2 de teta. Mas, esse é igual a elevado a 2, o cosseno elevado a 2 de teta. Então, vamos escolher essa expressão. O valor do radical de a elevado a 2 seno elevado a 2 de teta pode ser escrita como o valor absoluto de a, o valor absoluto de coseno de teta. Mas, podemos só por que a seja a raiz positiva do radical de a elevado a 2. Então, vou sempre pensar que a é um número positivo. Então, vou escrever assim como a, o valor absoluto de coseno de teta. Mas, por que primeiro gostaríamos de escrever em lugar do valor absoluto de coseno? Escrevendo o coseno. Então, eu preciso um intervalo que o coseno seja positivo. Podemos escrever assim radical. Então, gostaríamos de escolher teta dentro de um intervalo que o coseno seja positivo. Essa é uma razão. Primeira razão. Segunda razão é que nesta substituição realmente estamos usando de uma maneira, uma substituição inversa. Ou seja, em vez de introduzir uma variável nova em termos de variável antiga, eu estou introduzindo a variável antiga em termos de variável nova. Logo, porque estou usando de uma maneira inversa, preciso a função em termos de variável nova seja uma função injetora. Ou seja, por exemplo, nós escolhemos nesse caso x fica igual a seno de teta. Vamos dizer se é h de teta. Então, tenho uma função, tenho integral de uma função em termos de x e d de x e eu queria escrever essa função como a composta de f com h de teta multiplicado por h linha de teta de teta. Então, de uma maneira, eu estou fazendo uma substituição de maneira inversa da regra de substituição. Preciso de ht seja uma função injetora. Ou seja, o preciso do seno de teta seja dentro de um intervalo que seja uma função injetora. Por exemplo, considerando o gráfico da função do seno se consideramos o gráfico dessa função no intervalo de π sobre 2 menos π sobre 2 então, neste intervalo o gráfico da função fica uma gráfica injetora. injetora esse sentido que sim. Então, vou apagar esse parte eu vou considerar só esse parte do gráfico da cena. A injetora nesta maneira consideramos qualquer reta horizontal só vai interceptar o gráfico da função no máximo num ponto. então, se consideramos teta no intervalo fechado de menos π sobre 2 e π sobre 2 usando essa substituição então, obteremos essa propriedade de que essa função é uma função injetora. No mesmo intervalo o valor do cosseno de teta também é um valor positivo o que foi desejável para nós reescrevendo o radical em termos da função nova de h de teta. Ou seja, vamos lembrar o cosseno do teta o gráfico do cosseno de teta nesse intervalo não desenhei muito bem mas nesse intervalo de menos π sobre 2 ou π sobre 2 é assim então é uma função positiva. Outra razão que nós consideramos um intervalo para essa substituição que essa função seja injetora ou seja o valor do radical seja um valor positivo e outra razão é que por exemplo vamos considerar vamos considerar deixa eu abrir um pouco o espaço um limite superior inferior para para nossa função quando estamos trabalhando com as funções por exemplo seno o cosseno se vocês olham para o gráfico dessa função por exemplo no intervalo de 0 até 1 sobre 2 do radical de A vamos considerar A como número 1 por exemplo 1 menos x elevado a 2 de dx e se quiser usar a mesma substituição consideramos variável antiga em termos de variável nova que vai ser 1 multiplicado por seno de θ ou seja fica seno de θ agora quanto que nós substituímos queremos trocar os limites superiores e inferiores também então o que que vocês vão escrever aqui escrevemos 1 menos o seno elevado 2 de θ em vez de diferenciar o de x vou escrever cos de θ d de θ então vou escrever cos de θ d de θ mas a minha pergunta é essa agora como vocês vão determinar os limites por exemplo eu vou dizer que o limite quanto que x seja igual a 0 isto implica pela essa equação aqui que 0 fica igual ao seno de θ então se vocês consideram 0 então vamos dizer que θ fica igual ao 0 tá bom mas se vocês considerem x igual 1 sobre 2 então estamos procurando todos os ângulos coseno de θ fica igual 1 sobre 2 qual vai ser a sua escolha se vocês escolhem um intervalo coseno de θ não seja injetora por exemplo aqui se eu considero em lugar de intervalo de menos π sobre 2 vou escolher o valor o intervalo de 0 até π correspondente com o número 1 sobre 2 nós podemos procurar dois pontos correspondentes os dois θ correspondentes que vão que vão me fornecer o valor de 1 sobre 2 ou seja θ pode ser igual π sobre 6 ou θ poderia ficar igual π menos π sobre 6 que vai ser esse ponto π menos π sobre 6 ou 5π sobre 6 então como vocês vão determinar os limites superiores ou inferiores dentro de um intervalo que a função não seja injetora então ambos deveria ser correta vocês vão escrever aqui π sobre 6 ou vocês vão escrever aqui 5π sobre 6 qual então é importante quando que estamos usando a substituição trigonométricas sempre consideramos essa substituição em termos das funções trigonométricas no intervalo que essa função seja uma função injetora já que sabemos as funções trigonométricas nenhum deles não são injetoras e sempre por exemplo na mesma maneira que estamos procurando a inversa dessas funções nós consideramos um intervalo que essas funções foram injetoras agora também vai acontecer a mesma coisa queremos usar a substituição trigonométrica mas nos intervalos que essas funções sejam injetoras pelas muitas razões por exemplo eu queria a cossena de θ seja positiva eu queria determinar unicamente os limites superiores e inferiores eu queria fazer uma substituição de maneira que a variável antiga seja escrita unicamente em termos de uma função injetora em termos de uma variável nova então pensando como inversa da regra de substituição precisamos de uma função injetora por isso quando sempre usamos essa regra de substituição consideramos essa regra que θ deveria ser limitada dentro de um intervalo que dentro desse intervalo ou o valor do radical depois de substituição seja positiva ou de maneira que nossa função seja injetora ou de maneira que para as integrais definidas os limites superiores e inferiores ficam determinados unicamente então essa é a ideia de substituição é a ideia de restrição de domínio dessa variável nova então podemos olhar para a tabela de substituição trigonométrica que são assim como que podemos resolver por exemplo quando que temos uma expressão sobre a integral como essa expressão aqui o radical de a elevado a 2 menos x elevado a 2 então nossa substituição pode ser essa substituição de x igual a seno de teta no intervalo menos pi sobre 2 e pi sobre 2 que esse intervalo intervalo com o seno é uma função injetora usando a identidade trigonométrica de 1 menos seno elevado a 2 fica igual ao cos elevado a 2 então vou explicar cada um explicitamente embaixo por exemplo no primeiro caso que já vimos o radical de a elevado a 2 menos x elevado a 2 de dx eu vou fazer substituição de x em termos de variável nova de seno de teta lembrando que queria que essa função seja injetora então vou considerar teta no intervalo de menos pi sobre 2 e pi sobre 2 eu vou fazer essa substituição dentro do valor do integral que vai fazer a elevado a 2 menos a elevado a 2 seno elevado a 2 de teta então faturando o valor de a elevado a 2 vou ter o menos seno elevado a 2 de teta de a elevado a 2 para 3 de teta planted A CIDADE NO BRASIL